Música Tchau, tchau. E aí, galera, revista de Rafa na área, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Antes de tudo, galera, deixa eu lembrar pra vocês aqui da OneFootball, é isso mesmo, manos, o melhor aplicativo de futebol do mundo, iOS ou Android, não importa, irmão, baixa aí pelo nosso link, parceria com a OneFootball aí, a gente já vai pro terceiro ano de parceria, ajuda demais, e sem falar aqui, cara, transferências no mercado, tudo sobre o mundo da bola, boom desliga rolando ao vivo, de graça, é lá na OneFootball, então baixa aí, é o primeiro link, tamo junto, Catiouro, valeu. Bora lá, manos, atualização semanal aí, atualização que, nossa, é aquela galera que faz altas especulações, vai vir iconic moments, vai vir não sei o que, calma, galera, calma, vambora lá ver o que veio realmente, é, por isso que eu falo pra vocês, sempre fiquem espertos com esse tipo de vídeo que faz muita propaganda enganosa, né, manos, é, tinha uma parada aí que vai, que rolou no PES Mobile, porque o PES Mobile atualizou, atualizou a versão do 20, do 20 pro 21, então várias coisas que tiveram, foi no mobile, fechou? Não tem isso tudo aqui não, vambora lá, primeiramente, aqui é o problema do Club Edition, tá, a gente vai ganhar 25 mil GP, pra você que tem a versão Club Edition, não importa se você tem uma, duas, cinco, você só vai receber 25 mil, tá bom? Então tá aqui, esse é o primeiro aviso, aqui é o que vai vir, quer dizer, aqui é o que continua do Match Day durante a semana, e também já teremos Match Day da semana que vem, Club Selection de Barcelona e Real Madrid, é, manos, Barcelona e Real Madrid, como vocês podem ver aí, ó, Barcelona e Real Madrid, então você vai poder escolher jogar em casa ou fora, tem clássico no Brasileirão, né, tem clássico no Brasileirão, eu pensei que ia entrar no Club Selection, menos um pontinho pra Konami aí, só que, mano, deixa mais um pontinho pro Cachoro aí, papai, ó, pra você que é novo no canal, clica em se inscrever, mano, cutuca o sininho pra não perder nada, live, vídeo, o que for, e não esquece, mano, quem é da Matilha, sempre deixa aquele like da Fortalecência, tamo junto, fechou? Vambora lá, então, então, Club Selection da próxima semana aí, a gente vai saber que vai ser Real Madrid e Barcelona, Papai Cris e Garoto Messi vem aí, turbinadinhos, fechou? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas novidades, né, que não são muitas, né, mano, não teve grandes novidades, vambora lá, continuando ali a Copinha do Capiroto, né, de vencer três partidas e tudo mais, lembrando que as Copinhas, elas reiniciam, elas trocam, né, trocam assim, a gente já sabe que entra, entra essa do Capiroto de ganhar três seguidas, semana que vem é de quatro pontos, e isso a Konami vai engabelando a gente. Temos Purs of the Week, sim, tá lá, galera, Purs of the Week, baseado, aparentemente, nos jogos da Europa, que rolaram esse fim de semana aí, Loris, Modric, Henderson, Oyazabal, esses são os melhores, esses são os melhores, então sim, mano, club, club não, Purs of the Week, cansados, galera, cansados, mas vamos dar uma olhadinha aí, fechou? Fica ligado, tá rolando live quase todo dia no canal, bora lá, vamos ver aqui o que que vem, e deixa aí, né, se você teve coragem de rodar, eu recomendo o seguinte, aí, ó, aí, Konami, cadê o Purs of the Week do Brasileirão? Brasileirão, por quê? Aí, ó, os caras do Brasileirão estão aqui, Konami, roubou campeonato brasileiro, ó lá, campeonato chileno, o que mais que roubou aí? Ó, altos campeonatos sul-americanos, Konami, porra, Konami, não é difícil, Konami? Não é, é difícil pra Konami assim, então, praticamente, os jogadores, né, a galera só usa jogador top de linha europeu, então, praticamente, todos os jogadores vão estar com avaliação C essa semana. Bora lá, Luris, Modric, Oyazar Bal, Robertson, bom, Henderson, bom também, mas a galera não curte muito, Ginter, Guerreiro, o Ander, da Turquia, o Duff, o Bacazetas e o Rosaroskov, Rosaroskov, Rosaroskov. Ah, mano, mano, não, aliás, nem comenta quem vocês tiraram, só comenta aí embaixo, você vai rodar esse pack? Vocês vão rodar esse pack aí? Triste, hein, manos? Muito, muito, very, very triste. Mais uma atualização no squad, ali, do Club Edition. Terminamos aqui com 17 mil GPzinhos, vambora pra segunda divisão aqui. Ah, deixa eu ver que esse caixa de entrada é alguma coisa que eu já tinha. É, os 25 mil GPs, né? Lembrando que é só pra quem comprou a Club Edition, tá? E é apenas uma vez que a gente recebe, tá bom? E deixa eu mostrar uma paradinha aqui. Como eu falei pra vocês, as copinhas, né, galera? Continuam as mesmas, tá? Lembrando aí, aproveita o Match Day. Cara, você tá podendo fazer mais de mil moedas essa semana só com o Match Day, tá bom, galera? Então, pra você que tem tempo, aproveita. Sem falar que você consegue também fazer 100 mil GP por dia só, só, participando do Match Day e assistindo as finais, tá bom? Então, continua a copinha do desafio online, né? A copinha do Capirotes aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos ver se a Konami não fez nenhuma surpresa, né? Não, não tem nenhuma surpresa. É isso mesmo, continua a mesma copinha e tudo mais. Então, é só isso, mano. Somente a atualização. Por isso que eu não trouxe nenhum vídeo falando de Iconic Moments, essas paradas aí que vocês devem ter ouvido em algum lugar. Porque teve gente me perguntando, cara, e os Iconic Moments vão vir essa semana e tal? Galera, tentem sempre pegar informações oficiais, mano. Infelizmente, no PES aí rola muito clickbait. Tá legal? Vamos dar uma olhadinha aqui no... Cara, tá muito cansado esse Pursos of the Week, galera. Muito cansado, manos. Vamos embora dar uma olhadinha aqui. Tem uns packzinhos pra gente fazer na live aí, hein, manos? Tem uns packzinhos pra gente fazer na live. Vamos dar uma olhadinha aqui no Pursos of the Week. Esse empresário aqui é novo. Deixa eu ver aqui. É o do Série A Club Stars. Deixa eu ver. É novo. Esse empresário aqui é novo. É o empresário da semana por moedas aí. Triste também, né, mano? Triste, galera. Tá bem triste, mano. O PES tá meio triste, né, velho? Eu tenho que admitir. O PES tá meio triste. Vamos ver aqui os Pursos of the Week, manos. Cara, se a gente for rodar, é puramente criação de conteúdo, velho. Porque, manos... Lohriss, Modric, Roya Zabal. O Hendersonzinho até curto jogar com ele. Ah, Robertson. Ótimo. A Tera. Bom pra caramba. Compensa. Mas aí, guerreiro, velho. Under, cara. Nossa, mano. Under, velho. Eu já passei muita raiva com esse Under, cara. Ele não rende, velho. Ele dá pra correr muito, mas ele não corre nada. É muito estranho. Eu não sei por quê. Duff, o zagueirão. Cara, bacacetas aqui. Eita, molecotes. Galera. E o... Rossovisk. Diretamente do time de Gonda, a Bélgica. Caramba, velho. É, eu não sei se vocês vão ser corajosos, não, velho. Eu vou fazer um teste aqui, vai. Só pra gente criar conteúdo pro vídeo. Bora. Criação de conteúdo pro vídeo. Sei lá, vem o Riz. Nossa, mano. Eu peguei o Duff. Não, quem é? É o Duff, mano. Meu Deus do céu. É o Duff. Tá, não fala nada, galera. Deixa quieto. Tá vendo? Não abre esse pé aqui, mano. Não faz isso, não. Guarda suas moedinhas, galera. Guarda suas moedinhas. Logo, logo deve vir um empresário aí melhorzinho. Pelo amor de Deus, galera. Grande Duff, velho. Meu Deus, velho. Ele é muito cansado, velho. 68 de velocidade, 73 de aceleração. Meu Jesus, cara. Meu Jesus, mano. É isso, galera. É isso. Pô, pra não ficar mal, vamos abrir um pratinho aqui, vai. Só pra não ficar mal, mano. Qualquer pratinho é melhor. Sério, qualquer pratinho é melhor que esse Duff aí. Bora, mano. Não tem nada pra apresentar. Vamos mostrar o pack openzado aí. Bora. Diretamente da França. Se vir em bola ouro, já é lucro. Vai ver um bola prata aí. Bola minha prata. E mesmo. Bobichon. Bobichon, hein. Bora. Bobichon, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Bobichon. Seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui. Aqui. É. É isso, mano. Vamos abrir até um prêmio um agente aqui. Vai. Vamos abrir um prêmio um agente. Pack open, mano. Vídeo de pack openzado. No final das contas. Bora ver esse prêmio um agente. Que nunca vem nada, mano. Inglaterra. Ó. Quando é Inglaterra é coisa boa. Bovinha dourada do Manchester. Quem é? É o Bailey. Bom, bom. Bugadinho. Bugadinho o Bailey. Tá bom, mano. Zagueirão aí do... Do Manchester United. Vamos deixar aí. Masiel do Genoa. E do Sasuo aqui. Dois zagueirão. Trinca de zagueiro aí. Vou deixar só o Bailey ali, né. Pra gente usar quando for preciso usar no Match Day. Então... Opa. Tô fazendo porcaria aqui, né. Bloquear. E é isso. É isso, manos. Uma das atualizações mais semanais. Mais tristes que eu já vi no PES. Tá bom? Tamo junto. Se você foi guerreiro de acompanhar até aqui. Digita aí. Guerreiro. Guerreiro. Quem foi o guerreiro de acompanhar até o final aí. Digita aí no comentário que... Vai ter todo o meu respeito. Tamo junto, galera. Finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado por ter presente a todos vocês. Arviz de Rafa. Valeu. Falou. É nóis. Fui matilhar. Tamo junto. Tô ciente. Antes da partida, tá ligado? Tipo... Ah... 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 Ah, cachorro. Ah, cachorro. Ah, cachorro. Ah, cachorro. Ah, cachorro. Ah, cachorro. Entra aí, fica suave. Dá um jet de quebra. Vamos fazer.